Mais de 20 passageiros passaram a noite em colchões espalhados no Goiânia Arena, muitos machucados. Gleice quebrou a bacia e mesmo assim vai seguir viagem. Já pensa na ida, como é que vai ser com a bacia quebrada? Mas está com vontade logo de sair disso, né? Determinada em conseguir um trabalho em São Paulo, ela não quer voltar para o Maranhão. Gleice estava acordada na hora do acidente. Foi uma freada brusca? Ela e 48 pessoas estavam no ônibus clandestino que saiu do Maranhão com destino a São Paulo e caiu de uma altura de mais de 5 metros quando passava pela BR-153 em frente ao Goiânia Arena. Para a Polícia Rodoviária Federal, o acidente pode ter acontecido porque o motorista cochilou. Numa viagem regular, o motorista viaja em determinado tempo, troca por um outro motorista que está descansando fora, num ponto de apoio. Qual é o descanso, qual é o sossego, qual é a tranquilidade que tem alguém que está como passageiro viajando sentado num banco? Ele tem condições de fazer uma viagem de um dia e meio, dois dias e meio, tranquilamente, para a condução de um veículo? O ônibus clandestino também não tinha cinto de segurança. Quem compra a passagem de um carro sabedor, de que não é legal, não é regular, está correndo esse risco. Então ele vai arcar com esse prejuízo. Porque as pessoas precisam entender que o barato acaba ficando muito caro. O trabalho de resgate foi feito pelos bombeiros. Quem comandou o trabalho foi o tenente-coronel Antônio Moura. O que dificultou realmente é a dureza das colunas do ônibus. Nós tivemos uma vítima que demandou um determinado tempo para retirá-la, porque o ferro lá que estava prendendo o braço dela era muito duro. Mas, graças a Deus, a técnica ajudou e nós conseguimos resgatá-la. O momento mais emocionante, segundo ele, foi quando encontraram o corpo de Ana Lúcia dos Santos, que se debruçou sobre o filho de seis meses para protegê-lo. Essa mãe deu a vida pelo filho, salvou o filho por ter abraçado e protegido o filho, que o filho não foi de encontro a ferragem do ônibus. O bebê teve fratura em uma das pernas e permanece internado no Gol. Outras quatro mulheres passaram por cirurgia e estão internadas no Hugo. Um outro jovem, identificado como Carleito Mendes da Conceição, morreu na hora do acidente. Uma equipe da Delegacia de Trânsito foi até o Goiânia Arena interrogar os passageiros para dar andamento às investigações. Trânsito, Currancos.